Futebol e o Nacional segue se reforçando para o Amazonense e a Série D. Hoje mais dois jogadores foram apresentados. Os detalhes com a repórter Sara Lenkar. É isso mesmo Priscila, os atacantes Nonato e Malaquias se apresentaram hoje à tarde no Centro de Treinamento do Nacional. Eles foram recebidos pela diretoria do clube e a comissão técnica. Nonato iniciou a carreira no Bahia e se tornou ídolo com mais de 125 gols. Se a bola chegar lá umas três vezes, você pode ter certeza que uma eu empurro para dentro. Eu trabalho para isso, trabalhei minha vida toda para isso. Já o Malaquias é mais jovem, tem passagens pelo Santo André e Guarani e já trabalhou com o técnico Benazi. O trabalho que a gente fez lá foi para escapar do rebaixamento, mas foi um trabalho legal. Ele tentou me contratar várias vezes por onde ele passou, infelizmente, graças a Deus eu estava empregado. E quando ele me ligou e fez o convite, eu não pensei duas vezes para vir aqui fazer um bom trabalho junto com todos. Eles chegaram para reforçar a equipe do Leão da Vila, que se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro pela Série D e também no Campeonato Amazonense. Por isso, a partir de amanhã, eles devem começar a fazer os treinos coletivos para se entrosar com o time. O Nacional enfrenta o Genos de Rondônia no próximo dia 12 de junho, em Porto Velho. Eu volto com você ao estúdio. A gente muda de assunto e volta a falar de polícia. Uma dupla foi presa suspeita de aplicar golpes que somam R$ 20 mil em pessoas desempregadas. A polícia já registrou 30 vítimas. Só este ano já foram presos 64 estelionatários aqui na capital. Foram três meses de investigação até a polícia chegar à dupla. O técnico em informática Bruno Henrique Pereira e o auxiliar de amoncharifado Vanderson da Silva e Silva, os dois, de 23 anos, foram presos no bairro Santa Etelvina na tarde de ontem. Segundo a polícia, os rapazes anunciavam vagas de empregos na internet. Eles usavam fotos dos diretores de grandes empresas. E quando as vítimas entravam em contato com eles, pediam um valor em dinheiro para segurar a vaga fictícia. As vítimas entravam em contato com eles através do aplicativo WhatsApp. Eles conseguiam ludibriar essas vítimas oferecendo essas ofertas de emprego, sem que houvesse a participação nas seleções para serem admitidas essas vítimas, através do pagamento de quantias que variavam entre R$ 600, R$ 500, R$ 400, inclusive negociando parte desses valores, fazendo com que as vítimas acreditassem que a metade dos valores poderiam ser pagos através do primeiro salário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 62 estelionatários presos em 2016. Estes dois são o número 63 e 64. Juntos foram mais de 30 vítimas que fizeram registros nas delegacias da capital. E o golpe já soma R$ 20 mil. Os dois foram autuados pelo crime de estelionato. Eles já respondiam por porte ilegal de arma de fogo. E Bruno já tinha sido indiciado pela venda de um terreno fictício em 2014, no valor de R$ 30 mil. A dupla foi levada para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro. Na manhã de hoje, dois estudantes foram apreendidos com maconha dentro da mochila no Colégio da Polícia Militar, zona centro-sul da cidade. Duas trouxinhas de droga foram encontradas durante revista de policiais militares com cães farejadores. Os alunos prestaram esclarecimento na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais e já foram liberados. Os estudantes vão ficar à disposição da Justiça. Depois de um ano da morte da soldada do Batalhão Ambiental, promotora que acompanhava o caso deixou o processo. Com isso, ele permanece parado na Justiça. Família e testemunhas dizem sofrer ameaças constantes. Suicídio ou assassinato? Uma versão da história que nunca foi divulgada. Três dias antes do conhecimento, o cabo Elson ameaçou de matá-la. Se ela não desce a senha, se ela não desbloqueasse a senha do aparelho celular, ela disse que não iria bloquear. Ele pegou uma arma de caribe 38 e colocou em sua boca ameaçando matá-la. Vi as pernas dela roxas e fiz um comentário com ela, né? Perguntei que foi aquilo. Ela comentou por alto que foi o ex-namorado dela, que tinha batido nela e que tinha agredido ela, né? E ameaçado ela de morte. E como ela é uma pessoa muito reservada, ela não entrou em detalhes, né? E foi isso que ela falou pra mim. 1º de abril de 2015, último dia de trabalho da soldada do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. No livro, a vítima não assinou a posse da arma que deveria estar com ela. Os laudos também confirmam que o ferrolho da arma por onde saiu a bala que matou a Deuziane estava na arma que apresentaram como sendo do Cabo Elso. Que se a Deuziane tivesse armada, ela estaria com outra arma, diferente da arma que encaminharam pra perícia. Deuziane Pinheiro, de 25 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do pelotão fluvial. Para a PM, a vítima teria cometido suicídio, mas segundo a advogada da família, os laudos negam isso. A família não entende essas informações contraditórias, a família não entende essa falta de atitude do poder público pra elucidar a questão e punir os culpados, porque as provas já estão todas lá, todos os laudos já estão no processo. Os familiares de Deuziane acreditam que o ex-namorado da vítima, o Cabo Elson Santos, que também era lotado no mesmo batalhão, seria o principal suspeito do crime, porque Deuziane, seis meses antes de ser morta, vivia sob ameaça e terminou o relacionamento com ele. Por WhatsApp, o autor das mensagens intimidava outras testemunhas do caso. Depois de mais de um ano da morte da soldado Deuziane, a promotora de justiça da Auditoria Militar, que acompanhava o processo, decidiu se afastar do caso. Para a defesa da família de Deuziane, o processo já poderia ter sido denunciado ao Ministério Público Estadual. As provas já existem, entendeu? Da alteração da cena do crime, da manipulação de provas, da troca de armas pra ser encaminhada pra perícia, ameaça as testemunhas, tem provas documentais que as testemunhas estão sendo ameaçadas e ninguém toma nenhuma atitude. Toda a documentação do processo soma mais de 200 páginas. Em laudo psicológico, foi comprovado que Deuziane não possuía tendência para cometer suicídio. No exame residuográfico, também não foi comprovado vestígios de pólvora na mão dela. E esse desejo por justiça tem ocupado o lugar da paz na casa dos familiares. Além de não ter Deuziane, eu não durmo. Quando eu durmo, o meu filho ou alguém da minha família fica na minha casa vigiando. Hoje nós somos vigilantes, porque se tem um dormindo, tem o outro acordado pra vigiar a casa. Porque já entraram na minha casa uma vez. Quem que entrou na minha casa, eu não tenho inimigo. Apesar da insegurança, a saudade se fortalece. Dona Antônia guarda todas as fotos e lembra dos melhores momentos da filha. Até dos sonhos interrompidos por um tiro. Eu tinha planejado com ela que em 2016, a gente junta ia pagar a faculdade pra ela cursar direito, porque ela tinha sonho de ser juíza. E eu tinha dito pra ela no dia que ela saiu de casa que eu ia ajudar a pagar a faculdade dela pra realizar esse sonho que ela tinha. Enquanto nada é resolvido, família e amigos seguem na busca por explicação e pela punição do culpado. Eu clamo justiça todos os dias, eu oro todos os dias que esse processo pare na mão de uma pessoa competente, que não seja corrupto, pra que o verdadeiro culpado seja punido, que o assassino seja preso. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite pra você e até amanhã às 6h15 da noite. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho